Olá galerinha do Youtube Nós somos de Garças e Pena Cada um vai falar seu Facebook Araceli, bairro Araceli Júlia Alves Laine Fernandes Isadora Moretti Vocês podem adicionar a gente E a gente vai começar agora a fazer O vídeo de como fazer Franjinha Nas blusas Vamos lá galerinha Então Você pega uma blusa, qualquer blusa Essa blusa aqui é velha Pega uma blusa bem bonita Porque é uma feia Você não vai arrumar nada com ela Você pega uma tesoura grande Não, pega uma tesoura que corte E a nossa amiguinha que isadora vai cortar Porque só ela que conseguiu aquela hora Aqui a gente já fez um corte Pra testar E primeiramente Vai precisar de uma blusa De uma régua se você quiser Porque a gente não precisa de régua E uma tesoura Daí Isadora De cortar a cabeça A Isadora vai cortar Vai cortar essa parte aqui Que a gente não vai usar Pode cortar Por enquanto Vai pra lá Vai, vai, vai Vai pra lá Que eu e a Laine Vai ficar apresentando Eu e a Júlia Vai falar algumas coisinhas A Isadora Ela chama Isadora Moretti De Aquino da Silva A Laine É a Laine Voltamos Voltamos Olha como ficou a nossa blusa Não ficou aquela perfectividade Mas, ó Assim Ó, cadê o negócio? Pega ali Ó Tira esse negócio muito horrível Se você quiser pode fazer de De É De cinta Tá bom Cinto E agora E agora a gente vai, ó Ó Como ficou A Isadora De novo Você vai conseguir Vai cortar Ó Corta um aqui Isadora Pra poder mostrar Vai cortar Babadinhos Corta um É porque demora um pouco Tá, pessoal Por isso que a gente Tá pausando os vídeos Aê Desse jeitinho Pronto Agora a gente vai mostrar Outra peça Do criado Corte Ih, vai falando com eles aí Mas não fala besteira não Ah É assim, gente A gente quis fazer Essa Esse Esse canal Porque É A gente viu tanta gente fazendo Sabe Ensinando Palhaçada A gente queria tanto fazer E Agora a gente tá com essa experiência Por favor Dá um like aí Porque a gente Ama Que vocês dão like Esse é o nosso primeiro vídeo Então a gente quer muito 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 lindo Tá bom Muito obrigada Que agora Ela Ah E também se inscreve Se no nosso canal Dá uma curtida Fala pros seus amigos Pros seus vizinhos Pros seus irmãos Pros seus parentes Curte nossa página Curte nossa página Porque a gente precisa muito A gente é bem Sertãozinho Entendeu A gente é de Garça SP A gente mora na Vila Araceli Bairro Araceli E a gente tá muito feliz E a gente tá muito feliz Fazer esse canal Aqui Muito bom É gente Daí você se inscreva Se no canal A gente tá mexendo aqui Porque eu tô no notebook Se você quiser mandar A solicitação pra mim Aí você quiser falar Conversar Faz de conta Nossa Seus vídeos é muito ruim Seus vídeos é muito bom Adorei Daí a gente posta também Tá O meu facebook é Julia Alves O dela é Laine Fernandes E o da Isadora Isadora Moretti Com dois T's Entendeu E o I no final Beleza Eu não sei Se vocês vão encontrar Mas se vocês encontrar Eu tô falando demais gente Não salvo Ai Olha como ficou 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 Não ficou muito Daquele jeito Nossa Que coisa linda Aqui atrás A gente vai fazer assim Aqui atrás A gente vai cortar Aqui atrás A gente vai deixar Curtinho As meninas vão deixar Curtinho aqui atrás Vai ficar show Show de bola Ficou um babado lindo Eu achei Ficou bem bonito Pega uma blusa Que vocês não usam mais Mas é aquela blusa bonita Pelo amor de Deus Não vai fazer aquela E agora A Isadora vai cortar Outra parte Não é só Vocês vão falar Nossa mas é só a Isadora Que faz as coisas Não é A gente também vai fazer Então eu vou pausar um pouquinho Porque vai demorar um pouquinho Mas vamos lá Não Não tira dessa telinha Então galerinha Olha Então galera Olha como nossa Nossa blusa fashion ficou Linda Espetacular O sorriso dessa blusa Olha Achei muito Debbie Olha E a gente vai estar fazendo mais vídeos Curte e comente aí Se inscreve-se no nosso canal E um beijão da Laine Um beijão da Júlia E um beijão da Isadora Beijos lindos Eu amo vocês Eu também Tchau 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 Obrigado.